Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, tudo bem? Seja todos bem-vindos ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Chega um triste comunicado da atriz Lorena Comparato. Infelizmente morreu um piloto de motocross. E chega a notícia do cantor sertanejo Sérgio Reis. Nesse vídeo iremos trazer três notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia. Acaba de chegar um triste comunicado. A atriz Lorena Comparato, que interpreta Glaucia Figueiredo, na série Rensga Hitz, sofreu um acidente de carro a caminho do Rock in Rio. Ela estava em um carro de aplicativo que colidiu com uma moto e teve até atendimento de emergência e polícia no local. Apesar do susto, Lorena disse que ele, o motorista, teve apenas ferimentos leves. Agora o motoqueiro não foi informado o estado de saúde. Agora vamos para a segunda notícia que não é nada boa. Triste notícia. Um piloto de motocross infelizmente morreu em uma competição no interior de Minas Gerais. Douglas Andreata tinha 18 anos de idade e caiu da moto após o veículo girar no ar no início da prova. O caso aconteceu em Itabirinha. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Douglas Andreata. Agora vamos para a terceira e última notícia. Após várias polêmicas do cantor sertanejo Sérgio Reis, internautas resgataram um vídeo onde o cantor sertanejo aparece explicando a imensa contribuição de Lula para o Hospital do Câncer de Barretos. Para quem não sabe, Sérgio Reis é bolsonarista radical. O artista fez uma longa narrativa a respeito da contribuição do ex-presidente Lula. E você? O que acha sobre o cantor sertanejo Sérgio Reis, que antes fazia elogios ao ex-presidente Lula e agora o critica? E o que você acha do ex-presidente Lula? Você acha que ele ajudou o Brasil? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.